Recado do telespectador, DDD 3399111443, permitam-me cumprimentar e abraçar efusivamente quem está com a gente no Facebook e na fanpage da TV Leste. Alô, Vitor Love, coloca aí, Vitor, a fanpage da TV Leste aí, ó, vem interagir com a gente no Facebook. Obrigado, viu, gente? Vocês que pegam o link aí e mandam nos grupos das famílias, a turma que está lá no exterior, né, ficando rico lá, nos países da América do Norte, também na Europa, nós temos valadarese para tudo que é lado. Aqui na região Leste e Nordeste, a gente exporta a gente para todo lado. Tem um amigo meu que está lá na Alemanha, estou aqui de olho, acompanhando o Balan Geral, vai saber. O DS já ainda continua em Portugal ou já foi lá para o... continua em Portugal? Está em dois empregos em Portugal o DS. E o DS, quando saiu daqui, ao ser de casa, para você entender, o DS foi meu diretor que ficava aqui falando no ponto. Entrou no lugar do Jairão, né, e agora o Bebiano entrou no lugar, o Bebiano que foi treinado também pelo Fabrício. O DS, ele, quando saiu, ele prometeu lá, Monia, que ia mandar para a gente euro. Aí o primeiro emprego que eu mandar lá é tipo dízimo, sabe quando a pessoa faz a primícia? O primeiro salário que eu receber, eu vou dar ele para a igreja, né, a primícia. Ele falou, mandou nada para mim, mandou para o C, País? É, alô, DS, já começou a faturar aí, manda para nós o importante. Manda um beijo para todos aí que estão na Europa, nos Estados Unidos. Você que está na fanpage, nos ajuda nisso. Coloca também o Instagram da TV Leste aí, arroba TV Leste OS. O F é de oficial, pronto, falei. Arroba TV Leste OS, é de quinta-feira, é mais difícil para o comunicador, hein? O F, oficial, oficial, é isso aí. Coloca também o do apresentador aí, ô, 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 Vitor. É bom, pessoal, vem, quer ver? Olha lá, siga o apresentador nas redes sociais. O que você ganha? Nada! E o que eu ganho? Também nada. Ele manda seguir, é para seguir, ué. Ganho o quê? Ganho eu, não ganho nada com isso aí, não. Recado do telespectador, DDD3399111443. Enche aqui o telão. Olha, que homem, que homem, que mulher. Rapaz, e quem fez esse quadro, hein? Eu gosto de detalhes. Quem fez esse quadro aí, Pastor Heber? Pede para fazer um para mim também, hein? Pega uma foto minha bem bacana aqui no Balão Geral e faz lá. Nico, ué, hoje, meus parabéns, são para minha amada princesa Eliane Santiago. Que mulher, hein? Ela é princesa. E ele é o quê, então? Príncipe, que Jesus abençoe e prospere seus caminhos. Te amo. Heber Santiago, ela é a princesa. Ele é o príncipe. E Jesus é o rei. É aí, Pastor Heber Santiago, que é pastor do Saulo Bernardo, que logo mais estará ao vivasso aqui no MGR4655. Parabéns para ela. Querida Eliane, não vou poder participar da surpresa que o pastor... Ló, é surpresa. Foi mal, pastor. Eu estou preparando uma surpresa para ela. Foi mal, pastor. Foi mais forte que eu. Um beijo para ela. Eu amei essa homenagem. Essa foto ficou linda. E esse quadro ficou top também. Valeu, Pastor Heber. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Ana. Ana. Um nome emblemático. O nome das minhas duas avós. Avó materna, Ana Letra Ferreira. E avó paterna, Ana Camilo de Jesus, que já se foi. Já se foram, né? Manda um abraço para a Tainara e para o Lorenzo. Aqui de Toflotone, bairro Taquara. Taquara. Todos nós adoramos o seu programa. Você só nota mil. Eu também. Eu amo o Teoflotone. Você sabe disso. Falando em Toflotone, chegou um menino novo para lá. Felipe, na volta do bloco aí. Abri o bloco dois aí. Eu preciso do nome dele. É Vinícius. Pega para ver o nome do menino comercial lá. Fazer uma saudação para ele. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou ligadinha no programa. Sou a Genilza do Altinópolis. Genilza do Tinopão. Ontem eu passei no Tinopão lá um pouquinho. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Larissa. Estou passando para desejar uma ótima tarde. Manda um abraço para minha mãe, Sueli. E para o meu pai, Davi, do bairro Vitória. Um abraço para todos da equipe do OBG. Larissa Barbosa. E ela disse ali, eu amo brechó. Brechó é tipo bazar, né? Negócio que vende roupa usada, né? Brechó. Eles falam assim, é o paletó. O defunto era maior. Quando vê a gente com paletó muito largo, a gente compra no brechó. Pode mandar sua mensagem aqui. DDD33997111443. Ah, encontrei com a senhora na rua. Ela disse, Nicomécio, sou doido para mandar uma mensagem para você. Mas eu fico com vergonha. Eu disse, vergonha de que, criatura? Todo mundo ama aparecer aqui no Balão Geral. Mande sua mensagem. Está com vergonha? Mande. Está sem vergonha? Mande. O importante é mandar sua mensagem. Vem comigo. Hora do primeiro intervalo aqui no OBG. Meio dia e 28. Eu volto já já. Ao vivasso aqui na Leste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.